A CIDADE NO BRASIL Pe jos, nu ți-o dă pufiile, băt-o pute Nu las nimic Nu las nimic Un capac e stică, nu stă bă? Nu La băi la fata C-o joc na băi, să iei, ia-te și pe patea la tău Să iei și pe patea la tău Bă, azi când venim, să facem o poză acolo Casărie Nu ești să aduște Nu ești să fă din comi Încă, văzuc văa și de vă gândi Nu ești să nu am așa În ce fără vă am părășe Pe m-a zâșt, văzuci aviu Să mai fără, dași să te poși, și care treulă Te care o fără-i și s-a băi Dăși că m-a zâșt vără Mas não, porque eu não estava em frigorna. Mas não estou em foguete. Mas me ajudou o avião. Mas não estou em foguete. Eu lhe dou pra fora, porque eu não estou em foguete. Então eu estou em foguete, mas não estou. Eu tenho que olhar para o que eu tenho aqui. Eu estou aqui para o que eu estou aqui. Por que eu estou aqui para a gente, porque não estou. Tchau, tchau. Estou indo para a parte da outra. Estou indo para a parte da outra. Outro Do que você está aqui? Ficou para eu ficar aqui Eu estou aqui Tadê, tadê, vai para baixo Tadê, tadê, mais baixo Mas não é mais baixo Vamos lá, vamos lá Para que não fomem A gente vai lá, vamos lá Tadê Tadê, tadê não sei se a péssona ai já sei na parte não sei por que esse momento não sei? é pra eu passar para que eu se inscreva mas não sei se inscreva mas não sei se inscreva mas não sei se inscreva se inscreva e ative a péssona Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.